Música Caíralas sananugusmão haktuíra história né, banheirá lá a consolidação e a fato ebesse posto administrativo hatulebe, município hermeira. Líder nacional negateta, tamba deit lá coi fredolín saíhanesam partido comunista e matem que sulan Nicolau Lobato durante semana rua rodibandu ema rotulabelebesic. Tujo-tujo, setenta e seti, Ruliau iranini no bar, e terus tembemes, Nicolau Lobato. Terus tamo lacimo, lacimo kata fredolín saí partido comunista. Lacimo. Si na moa etnia, sulan niei enakwarto ame na belebesic, Nicolau Lobato. Ami, pessoalmente, ame bisikmalo e donta ame na loa colega e seminari, clasei de lei. Tamo nem a punha semala. Devei, quando ni e tava, Ikozona, ni e Tama, bafale reunião, ni ateu kibá, ateu kibá, ateu kibá, ateu kibá, aneza, ni matangulir ne, o kumbirele, legy, tamassane. Otudier reunião, atubah vale, departamento de forças elian lau rogui dwan, amea saiona ni bolo. Ei, mai, mai, ei, lau moutubah. Agradeço-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Agradeço-lhe-lhe-lhe-lhe. Agradeço-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- Continua Basuco Ponylala Jimmy Fernandes, Jovelo da Costa, Jemen